Vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Para doações, o Pix está na tela e na descrição do vídeo. Carro de tuning driftizado, galera. Enquanto eu estava fora, eu fiquei sabendo aqui, graças aos moderadores, essa morcegada maravilhosa que está aqui. Olha que lista linda, velho. Mais de 20 pessoas aqui. Se quiser participar, o Discord está na descrição do nosso grupo do WhatsApp também. A gente avisa lá quando vai gravar. E aí, tem um novo sistema de drift, irmão. E a gente vai fazer um rolezinho disso aqui. Fala aí, morcegada. Como é que vocês estão, seus delícias? Galera, vocês não estão escutando ele porque meu headset bugou. Eu coloquei na porta USB, troquei a porta USB e o OBS não pegou o som do jogo, tá? Mas eu percebo isso no meio do vídeo ali. Então, parte do vídeo vai ficar sem som do jogo e parte do vídeo vai ter o som do jogo, fechou? Mas o nosso editor, o TED, ele vai colocar musiquinha, vai colocar umas paradas que acho que vocês vão conseguir curtir. Porque assim, está tão da hora esse rolezinho do drift, galera, do novo drift, que não vale a pena começar o vídeo de novo, galera. Está muito insano. Então, coloque no comentário a hashtag MulaOvão voltou e a hashtag rolezinho mudinho. Beleza, vamos lá. Só esse recado para vocês. Vamos continuar. Deixa o likezão, galera. Essa galera é muito top. E agora, a gente vai fazer o rolezinho aqui e vai começar a drift e tal. Quando eu falar já todo mundo, só dá uma aceleradinha de leve freio. É só para saber. Só para ver se vocês estão todos sincronizados, ó. 3, 2, 1, vai! Vamos ver quem é... É isso aí. Isso é o rolezinho, ó lá. Só na chumbada na traseira. Ó, pera aí. Parou, diabo. Para de bater. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai seguir essa pista. Vocês estão vendo que essa pista, ela pega um lado esquerdinho ali e tal. E começa a fazer umas paradinhas. Então, a gente vai tentar fazer essa pista, beleza? Então, ó. Quando eu falar já, a gente solta. E vai! 3, ai meu Deus do céu. 2, vai cair tudo. 3, já! Vamos lá, é o drift. Olha que bonito. Olha isso. Aí, já saí fora. Cara. Olha a galera. Olha a galera. Olha a galera do drift, filho. Vai vendo, vai vendo. Segue o fluxo, segue o fluxo. Segue a pista. Olha, olha, olha. Rapaz do céu, mano. Galera, tem uns carros especiais, tá? Para você fazer esse driftzinho aqui. Você tem que fazer ele nesse evento. Salve o Ranzola, tá? O Ranzola fez um vídeo ensinando como fazer tudo isso para vocês. Fechou? Ranzola, se quiser participar um dia com nós aqui, um rolezinho, é muito bem-vindo, irmão. Oh, rolezinho de Ranzola. Isso é legal, hein? Todo mundo floda lá o Ranzola. Ranzola, faz rolezinho com o mano. Ai, meu Deus do céu. Rolezinho. Eu vou dar uma aromadinha. Dá TOTANUF! Caraca, filho, é muito da hora. Tá, agora é o seguinte, velho. Eu vou ensinar um negócio... Não, não, vai, vai, vai. Vamos seguir, vamos seguir que a pista não acabou, não. Depois a gente vai lá para fora e chama a polícia. Porque não existe rolezinho sem polícia. E aqui a gente só está testando aquecendo o pneu, entendeu? A galera... Ah, não quero nem saber, velho. Pode, pode queimar a largada, viu? Queimar a largada. Pode furar uma coisa aí, tipo. Foi... Ah, agora é o seguinte. Todo mundo aqui, ó. Cola comigo, cola comigo. Eu vou ensinar vocês a fazer o Beyblade para a gente fazer na polícia, ó. Está vendo esse retão aqui? A gente vai fazer nesse retão, ó. Ai, bate em mim não, Lazare. Todo mundo, se junta, se junta. Bora, 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 bora. Eu vou fazer a Beyblade. Primeiro eu vou fazer a Beyblade. Depois vocês vão copiar, tá? Eu vou só ensinar vocês a fazer primeiro. Que é o seguinte. Você joga o volante para a esquerda ou para a direita. E aí, quando o carro começar a fazer aqui, ó. Você joga a ré e joga o volante para o outro lado. Fiz tudo errado, mas beleza, ó. Ó, o carro que eu vou fazer, eu vou ensinar vocês, ó. Aqui. Ó, 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 ó. Ó a velocidade da Beyblade. Ó a velocidade da Beyblade. Ah, quem colocou o negócio aqui? Mas tem nada não. Continua aqui, ó. Ó. Ó que da hora. Ó que da hora. Mano, olha isso. Ó a Beyblade. Ó a Beyblade. Ó a Beyblade, velho. Olha a Beyblade. Vai vendo, filho. Ihu, ihu. Entenderam como é que faz ou não? Ó, ó, ó. Ó, isso aqui é um peão do baú, filho. Dá não, filho. Ô, agora eu imitei. Agora eu imitei. Beleza. Se vocês entenderam, agora eu quero ver se vocês conseguem fazer mesmo, tá? Então eu vou ficar aqui na traseirinha de vocês. E vou ver. Três, dois, vou ver, vai. Vou ver quem é que eu consegui aprender a fazer bonito aí. Vou ver. Não, velho. Quem é o Beyblade mais longe ali? Olha lá. Olha lá na frente ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Tão conseguindo, tão conseguindo. É isso, ó. Nossa senhora, esse pretinho aqui tá girando, velho. Mas tá girando bonito, hein. Olha lá. Sem parar, time. Eu vou também. Eu acho que eu vou... Ui, ui. A Beyblade. Olha a Beyblade. Caraca, a Beyblade é muito da hora, velho. Olha isso. Não pode vomitar, viu. Eu tô ficando meio enjoado. Beleza, vamos todo mundo sair do evento, galera. Agora a gente vai chamar a polícia, já que a gente praticou. Aqueceu o pneu. A roda tá quentinha. O motor tá daquele jeito, só. Ui, rapaz. Galera, todo mundo sai do carro. Olha, o carro tá zeradinho. Gostoso. Beleza, beleza. Então vamos no cassino. Então pode chamar a polícia, galera. Parte! Chama a polícia. Cuidado com os amigos. Só tiro. Não pode ter bomba. Já tô com uma estrela aqui. Na hora que a polícia vier, é tiro neles. Vem, polícia corrupta. Eu vou tomar uma coronhada. Quer ver que eu vou tomar uma coronhada? Olha lá. Quase tomei a coronhada. Time, sai de perto dos amigos, velho. Vocês dão coronhada fácil aí, velho. Olha o lésbico. Olha o lésbico vindo. Olha como vem. Olha o bicho. No drift. Atropelou. Atropelou isso aí e entrou no evento. A polícia tá vindo ali, ó. Tá vindo ali. Será que... Oh, ia ser legal uma polícia no drift, hein, mano. Imagina. Vamos ver se consigo dar uns tiros na polícia. Para de tremer tudo. Oi, oi. Nossa, pegaram fogo na polícia. Tá tremendo tudo, tipo. Sem jogar desse jeito, não. Olha lá. Olha lá o Game Over. Quase para mim, eu vou balançar isso aí, velho. Cara, alguém tá muito perto de mim, velho. Se me der uma coronhada, eu já tô avisando. Vai ser banho, mas vai ser gostoso. Cadê? Quem colocou aquele avião lá em cima, velho? Vocês estão atirando no avião, velho? Oh, eu estou atirando no avião, mano. Deixa eu participar também, então, pô. Vamos estourar ele. Caraca, velho. Eu metendo uma rocket ali, velho. Eu falei pra não usar, velho. Não pode. Ó, polícia, 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 polícia. Atira a polícia, time. Ó, tô com três estrelas. Eu acho que deu, galera. Tô com três estrelas, vamos. Agora sim, galera. Agora vai dar bom. Vai ser louco. Quem quiser entrar comigo aqui, pode entrar. Quem não tiver carro. Quem tiver carro, vai precisar o carro. Ó, quando eu falar já, vamos passar dessa polícia primeiro aqui, time. Vai, vai. Passa da polícia, passa da polícia. Atropela a polícia. Mete bala na polícia aí, quem puder. Agora é o seguinte, galera. Nessa rodovia aqui, ó. É pra fazer a Beyblade na rodovia. Vamos. Vai, Beyblade. Bora. Aê, Beyblade. Droga. É o monta. Vai no carrinho, vai. Gira. Gira, lazareta. Aê, garoto. Para e batei em mim. Ó lá, agora consegui. Tá girando. Tá girando. Ninguém segura. Ninguém segura. Olha isso. Muito bom, mano. Opa, mittei no Porsche, moleque. Aí sim. Me talvão voltou. Vambora, galera, vamos. Pega a esquerda, pega a esquerda, pega a esquerda. Faz a curva, faz a curva. Olha esse drift, galera. Vamos fazer as curvas, todo mundo junto, time. Me derrubaram aqui, ó. Caraca, véi. O que tá acontecendo aí? Tá sanduichando os carros, véi. Aí vamos fazer o drift, todo mundo. Vamos tentar fazer o drift, todo mundo junto. Bonito. Vai ficar bonito na capa do vídeo. Ficou horroroso. Fiquei sozinho. Dá nada, dá nada. Vai, segue em frente, segue em frente. Depois da praça. Depois da praça vira a esquerda. Vamos fazer um drift bonito, todo mundo. Esquerdo, esquerdo, esquerdo. Faz o L, faz o L, esquerdo. Não. Foi direto. Não dá, não, véi. Olha lá. Tô levando os amigos, véi. Muito bom, mano. Senhor amado, galera. Quer participar dessa brincadeira? Entra no nosso Discord. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Os links estão na descrição. Agora, vai. Retão, retão, retão. Não, não, não. Parou, 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 parou. Freia todo mundo. Pega aqui, ó. Pega comigo aqui, time. Pega essa rodoviazinha aqui, ó. Vai dar boa. Nossa senhora, vocês jogaram moleque lá embaixo, véi. Galera, agora pega a rodovia pra frente aqui, ó. Direcionando aquele guindache ali, ó. Aquela placa, vai. Opa! Subi de nível. Agora eu sou o patrão, filho. Gostoso. Vai, Beyblade, Beyblade. Bora. Ai, bateu. Bateu na Beyblade do monta. Nossa, já imagina se a gente consegue fazer uma Beyblade todo mundo ao mesmo tempo ali, sincronizado. Nossa, ia ser bonito, né, mano? Ó, de ladinho. Ó, ó, ó. Olha, olha. Vem comigo, vem comigo. Isso, garotos e garotas. Quer dizer, só tem garotos aqui. Mas se você é uma garota e quer jogar com nós, você tá muito bem-vinda. Aqui não tem toxicidade, não. A morcegada é da hora. E tem respeito. Bora, time! Ó, que bonita essa câmera aqui, ó. Ah, moleque. Let's go. Uhul! Ó como vai. Ó como pilota esse menino. Oi, 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 ó como... Olha como despista por isso agora no drift. Ó, eita, esse poste aí. Quem colocou o poste? Oi, oi. Beyblade. Aê. Nossa, cara. Ó, dá pra fazer um drift no all right aqui, ó. Uhul! Nossa, vai, tenta fazer all right aí, galera. Vamos, eu tô vendo vocês aí. Ai, meu Deus, bateu no meu bumbum. Faz aí, faz o drift aí. Boa, moleque. Aí sim, galera. Moleque. Muito bom, moleque. Bom, foi mais all right com drift, sem drift, mas tá bom. Tá valendo. Bora, vai. Vamos entrar aqui no negócio. Galera, agora vai ser a hora, tá? Vamos fazer o Beyblade primeiro. Vem comigo. Vem aqui na frente, devagarzinho com o carro. Vai acelerando devagarzinho, devagarzinho. Ok, devagarzinho. Agora é o Beyblade. Valendo. Valendo, valendo. Valendo todo mundo. Beyblade. Oi. Oi. Tá, deixa eu dar uma aceleradinha aqui, ó. Pronto, agora vai dar boa. Ah! Quando não é um, é outro. Lazarete, policial. Aê. Bora. Aê, garoto. Nossa senhora. Time, peraí, peraí, peraí. Galera do céu. Na hora que eu fui ver o negócio, não tava gravando o áudio do jogo. Não! Meu Deus. Vai, vai. Continua, continua. Vamos, vamos, vamos. Caraca, mano. Você tá maluco. O vídeo mudinho, mano. O vídeo ficou mudo, velho. Ai, 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 ai. Nossa senhora, o que você tá fazendo, velho? Vamos lá, vamos, cara. Meu USB aqui mudou a porta e o ABS não identificou. Agora que eu fui ver, velho. Vamos tentar o Beyblade até o final. Até o final. Nossa senhora. Ai. Ai. Bum. 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 Acelera. Nossa senhora. Tá massa. Olha o Beyblade, velho. Olha o Beyblade. Uhul. Nossa, cara. Tem muita poeira. Quanto mais poeira, mais FPS cai. Ó, tamo quase chegando. Quase finalizando o nosso objetivo aqui. Nossa, cara. Meu Deus, mano. Você tá girando muito, velho. Muito parabéns ali, velho. Olha lá. O lésbico foi embora, velho. É pra cá, lésbico. Pra compensar a galera que tava assistindo o mudinho, agora a gente vai fazer uma volta completa com drift bonito. Estilo Brian, beleza? Caraca, olha o helicóptero aqui, ó. Duh. Olha o helicóptero, helicóptero, helicóptero. Caraca, velho. Bate no helicóptero, galera. Bate no helicóptero. Deixa eu subir, não. Que da hora, velho. Agora a gente vai fazer uma volta completa, beleza? Bonito no drift, sem Beyblade. Tá, 3, 2, 1, foi. Vai, bonito. Vai na frente. Eu vou indo atrás aqui pra ter a câmera de vocês. Vambora. Corpinho caindo a polícia, velho. Do nada. O Paulinho tá indo de ré. É o Paulinho, mas não é o louco, não. Começou o drift aqui. Começou, começou. Tem outro policial em pé. Olha, olha como o drift vai. Olha que bonito. Olha que lindo isso. Ai, que delícia, Pio. Que lindo, cara. Ai, ai. E foi. Seguiu, seguiu. Vem, 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 vem. Tô desacelerando, ó. Tô desacelerando, precisa colar. Do lado, do lado. Isso. Vamos fazer a curva bonitinho. Bonitinho, um do lado do outro. Vem. Ai, a polícia vai atrapalhar. Mas faz como você puder. Ai, eu fiz como eu pude. E eu vac... Eu errei. Eu vacilei. Tá nice, tá nice. Oi, 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 oi. Olha o pneuzinho, olha o pneuzinho girando. Ah, moleque. Olha isso. Olha isso, a polícia está descendo, velho, no meio do drift. Caraca, isso aqui é cena de filme, irmão. Pera aí. Eu vou ajudar você, amigo. Tem um amigo aqui. É o Paulo. Galera, dá uma abertura aqui. Deixa eu tentar fazer o peão com o Paulo em cima do meu carro. Já caiu. Pera aí, gente. Cuidado com o Paulo, velho. O Paulo está sendo esvogado. É isso, velho. Ficou muito bom. Quem quiser, pode sair do carro. Sobe em cima do seu carro e mete bala na polícia. Pode lançar a rocket. Não tem problema, mas não mata a nós, não. Ali, pode lançar. É isso. É ano novo. É bonito. É gostoso. É o FPS caindo. É certeza que isso ia acontecer. Mas é óbvio que ia acontecer. Galera, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que participou. Deixa o like. Desculpa ter ficado mudinho logo no início do vídeo. Mas espero que ainda assim o Ted, nossa editora, ele manja muito. E deixou o vídeo ainda assim divertido para vocês, tá? Mais vídeos aparecendo lá do esquerdo. Um beijo no coração e faça mais daquilo que te faz feliz. É nóis.